Manda errada é coelho, DJ JTM, JTM Escuta aí, escuta aí Vem, vem danadinha, vem, vem sapecona Vem, vem safadona, vem, vem danadona Vai, vai, fica de quatro, é sequência do Tomatoma Tomatoma, toma, toma, toma 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 Tom Vem, vem danadinha, vem, vem sapecona Vem, vem safadona, vem, vem danadona Vai ficar de quatro é sequência do Tomatomada Vai ficar de quatro é sequência do Tomatomada Vai ficar de quatro é sequência do Tomatomada Toma, 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 Tom Esse é o doutor Matheus.